Obrigado. Eu tenho que voltar para a comissão. O Bruno é suplente aqui, mas ele vem mais do que... Não, ele é um suplente. Cabo Bruna é um suplente, mas um suplente assíduo, rapaz. Eu sou suplente, eu sou efetivo da CCJ e da direita. É, mas aqui na nossa comissão eu vou efetivar. De vez em quando o Digno pede para vir o ordinário, eu não posso vir, porque eu não morar da CCJ. Quantas vezes o João vai ter que ir? Não, o João eu vou ter que dar um tranco nele, viu, professor? A número regimental declara aberta a 39ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. O presidente solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença. Não sei se o meu está presente aqui. Não. O senhor vai falhar de novo. Aí, começa aqui. Ó, vamos ver. Vamos ver, Bruno. Acho que foi. Não, ele tem... Não, mas ele demora um pouquinho para entrar ali na tela. Não, mas aqui, ele consta aqui, na hora que ele registra. Eu acho que é esse da presidência, que é pior que os outros, tenta na outra máquina. É possível, não é? É possível, não é? É uma merda mesmo. É esse, viu? As maquininhas estão... Toda vez, não é, Bruno? Presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente se informa o recebimento do ofício do senhor Celso Alves da Silva, presidente da Câmara do Supremo de Cambuquira, publicado no Diário Legislativo, no dia 3 de 10 de 2019, que encaminha a moção de apoio pela aprovação da PEC 372, em tramitação do Congresso Nacional, que transforma os agentes de segurança penitenciário em policiais penais. O presidente se informa que a aprovação da PEC passou pela comissão especial, está indo a plenário. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreendo discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Passa a presidência dos trabalhos, o deputado Bruno Henrique, considerando requerimentos, de minha autoria. Requerimentos número 2.992, 2.993, 3.007 e 3.050, de 2019, em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam permanecem como se encontram, aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Tem um primeiro aqui, depois que eu vou votar. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreendo o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento da deputada Rosângela Reis. A deputada que subscreve requer de vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e ao comandante-geral da Polícia Militar, pedindo informações sobre instalação de patrulha doméstica para o 14º Batalhão da Polícia Militar em Patinga, objetivando o andamento às ocorrências de violência doméstica na região. Em votação, o requerimento, os senhores deputados que o aprovam permanecem com 50 aprovados. Passa a presidência dos trabalhos do deputado Bruno Engler para a apresentação de requerimento de minha autoria. Passa a palavra o deputado Sargento Rodrigues para a leitura do requerimento de sua autoria. Tem dois aqui que estão assinados por você também. Esse aqui eu vou pedir ao professor, que aí, assinar junto conosco, que aí eu não preciso passar. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhada à Polícia Militar e Minas Gerais, pedindo providência para que sejam apuradas as circunstâncias da fala do senhor Antônio Marcos Alvim Soares Júnior, segundo tenente que é o SPM, que durante a audiência pública desta comissão, transmitida ao vivo pela TV Assembleia, disse, abre aspas, menos ainda podemos deixar de que transformemos o caixão de nossos irmãos de fadas em um palanque para a política. A fala do referido oficial enquadra-se nas diretrizes do inciso 5º e 12 do artigo 13 da Lei 14.310, de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares Minas Gerais, para que sejam adotadas medidas disciplinares cabíveis, assim, diante de o exposto, segue acompanhado da mídia, com o apoio dos pares para aprovação do requerimento. Apenas fazendo a correção, os incisos 5 e 12 do artigo 13 da Lei 14.310. Este é o primeiro requerimento. A doutora Laura esqueceu de colocar aí do artigo 13. O segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhado, pedido por evidência, para que sejam apurados os fatos a seguir expostos por decorrência revistas, as escalas de trabalho e as chamadas escalas especiais impostas aos finais de semana dos policiais militares da 117 Companhia do 9º BPM, os quais, em sua maioria, optaram por residir nas cidades em que são lotados distantes de seus familiares por passarem por dificuldade financeira. Salienta que a 117 CPM está instalada no município de Antônio Carlos, que, dividida em dois pelotões, o primeiro pelotão em Alto Rio Doce, o segundo pelotão em Ressaquinha, abrange dois destacamentos localizados na seguinte distância da sede do 9º BPM. Santa Rita do Ibitipoca, a 70 km, Senhora dos Remedios, 52, Cipotânia, 76, Desterro, Domelo, 38, Alfredo Vasconcelo, 13, Piedade do Rio Grande, 74, Santana do Garambé, 75, Ibertioga, 45, Santa Rita do Ibitipoca, 70 km, e Santa Bárbara, 31. A 117 Cia se encontra a 13 km de distância da sede do 9º BPM, enquanto o primeiro pelotão está a 60 km e o segundo pelotão a 21 km. Todavia, não obstante, citadas as distâncias, os policiais militares seriam empenhados em todos os municípios mencionados acima, tendo que deslocar, inclusive, por meios próprios até estes, ou a sede do 9º BPM, sem receber diários, sem que tal período computada em sua carga horária. Ademais mencionados policiais militares seriam corriqueiramente empenhados no policiamento em eventos em municípios diversos, onde trabalham, deixando suas frações com apenas um policial militar, que sozinho ficaria responsável por realizar todo o patrulhamento e atendimento de ocorrência, sendo que, em caso de ocorrência, teria sido determinado pelo comandante do pelotão, um policial militar, que se encontre sozinho, desloque até o local para avaliação e, em sendo o caso, solicite apoio de frações vizinhas, que provavelmente também se encontrariam com apenas um policial militar. Este é o primeiro requerimento, o segundo requerimento. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência da comissão ao deputado Sargento Rodrigues. Os dois requerimentos aqui são requerimentos de adoramento da audiência pública realizada na sexta-feira, dia 4, deputado professor Cleito, onde nós discutimos aqui os índices de suicídio dos profissionais de segurança pública. Primeiro requerimento, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, as notas está aqui grávida, 38ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade de debater o aumento do índice de suicídio entre os profissionais de segurança pública no Estado, com a fala da senhora Iderli Consuelo Rocha, mãe do policial Felipe Iderli Sorense. Requer ainda que seja encaminhado pedido de providência para que promova a transferência do servidor Felipe Iderci Lourense de Divinópolis para Belo Horizonte, de forma que a família possa acompanhar seu tratamento e, dessa forma, evitar mais uma tragédia de alto que termine, aconteça dentro da cooperação. Segundo requerimento, seja encaminhado à Subsecretaria de Prevenção da Criminalidade, à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, ao chefe da Polícia Civil, ao comandante-geral da Polícia Militar, ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, pedindo informações sobre os índices de suicídio consumados e tentados dos agentes de segurança, sócio-educativo e penitenciário, policiais civis, policiais militares e bombeiros militares respectivos, do ano de 2014 ao ano de 2018. Esses são os requerimentos. Em discussão dos requerimentos, em votação dos requerimentos. Os senhores deputados com a própria, permanecem com cinco anos. Aprovado. Declaração de voto, senhor presidente. Com a palavra, declaração de voto do deputado Bruno Engel. Só quero parabenizar, de maneira muito breve, essa comissão pelos dois requerimentos. Primeiro, o caso do Felipe Dersi Lourenço, que é um caso muito triste de um policial militar que está batalhando contra a depressão, que já tentou suicídio. E, como esse assunto está pautando diversas discussões aqui nessa casa, acho que cabe à corporação também ter um pouco de sensibilidade, transferi-lo para Belo Horizonte, para que sua mãe possa lhe dar o suporte necessário e ele possa vencer essa doença e, aí sim, voltar a ter o pleno exercício das suas atividades com tranquilidade para ele e para toda a sua família. E o segundo requerimento, ainda nessa linha, chegou a ser assunto ontem até da Assembleia Fiscaliza, com a presença do comandante-geral. Essa comissão já tinha tratado o assunto justamente enquanto legisladores, enquanto deputados. Acho que é importante a gente ter essas informações até para ajudar a buscar soluções. Então, acho que a comissão está de parabéns pela aprovação dos dois requerimentos. Declaração de voto. Obrigado, deputado Bruno Engle. Passo a palavra ao deputado professor Cleito. Sargento, quero parabenizar também a comissão e reforçar as palavras do deputado Bruno Engle por essa iniciativa de trazer a essa casa, de trazer especificamente a categoria, a discussão acerca de assunto tão importante que não deveria ficar apenas um setembro amarelo. Nós criamos aqui na Assembleia, por iniciativa da deputada Celise da Viola, do deputado Charles Santos e de minha iniciativa, uma frente parlamentar de combate ao suicídio, à depressão e à automutilação. No dia, inclusive, do lançamento dessa frente, nós tivemos vários representantes da classe militar, do exército, da polícia militar, tinha um representante da marinha aqui e eu falo em nome de duas categorias aqui representadas por essa mesa, a categoria de militares e dos professores. O deputado Bruno Engle, eu sei que tem uma militância também, apesar de não ser militar, nessa área de segurança pública, porque são as duas categorias mais atingidas hoje no que diz respeito à questão emocional. Recentemente, nós tivemos um dado assustador, uma doença nova chamada síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento, que é a depressão no seu último grau, na sua última instância. Os recordistas são exatamente professores e militares atingidos por ela. E é preciso discutir, trazer para o parlamento soluções plausíveis, necessárias. E quando se tem a prerrogativa de atender um caso pontual, como é o caso aqui citado por esse requerimento, creio que nós devemos fazê-lo e fazê-lo urgentemente, porque se trata de uma vida que pode ser salva por esse parlamento. Mas quero deixar a nossa frente à disposição, juntamente com essa comissão, para que esse debate não se esgote no setembro amarelo. E nós temos uma série de estudos e soluções que podem ser trazidas para essa comissão, para essa categoria. Eu acho que o tema não pode ser mais um tabu. Ele tem que ser debatido, tem que ser discutido e as soluções têm que ser apresentadas. E eu tenho certeza que, juntos, nós podemos caminhar nesse sentido. Muito obrigado. Agradecemos, professor Cleito. Confesso à vossa excelência que desconhecia e fiz questão de botar aqui no Google a síndrome de Bornout. 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 Está escrito Bornout. É Bornout. Certamente é a expressão francesa, até pela... É em inglês. É em inglês? É um distúrbio psíquico, de caráter depressivo, precedido de esgotamento físico e mental intenso, como um estado de esgotamento físico e mental cuja causa está intimamente ligada à vida profissional. Eu confesso que desconhecia a expressão e, realmente, vossa excelência traz aqui. No caso, vossa excelência faz um paralelo, duas atividades profissionais. Eu sempre disse isso, eu fico imaginando o que seria uma vida de um professor com alunos, principalmente, adolescentes. Não é fácil você conduzir uma sala de aula com 30, 35, 40 alunos, adolescentes, na faixa etária de 13, 14, 15, 16, 17 anos, que são, realmente, uma fase onde há uma rebeldia, talvez até biológica. Não sei se eu posso, assim, me expressar pela própria idade, pela própria evolução genética que eles se encontram naquele momento. E a gente sabe que não é fácil. No caso dos profissionais de segurança pública, nós ainda temos um outro lado. Além desse esgotamento físico e mental, nós temos um componente que nenhuma atividade no mundo tem. O policial carrega consigo uma pistola .40 próximo dele o tempo todo. Ele pode, até porque eu sou da tese que policial que não anda armado não é polícia. Eu sempre defendi isso durante o meu tempo que eu exercei minha atividade policial. Policial que não anda armado não é polícia. Ele pode até ser um executivo fardado. Ele pode ser um burocrata, mas não é polícia. Porque a atividade policial, aquele que realmente exerce o poder de polícia na rua, requer que ele esteja preparado para qualquer enfrentamento. E isso faz com que ele também, nos momentos como desgotamento, no momento de muito estresse e acúmulo de problemas, porque a vossa excelência trouxe uma fala também muito importante e eu disse isso durante, pelo menos, umas três vezes da reunião. É preciso ter a coragem de fazer o enfrentamento do tema com clareza e com transparência. Foi a primeira vez que nós fizemos uma audiência pública no poder legislativo para discutir o suicídio e esse tipo de adoecimento profissional no âmbito das instituições de segurança pública. Foi a primeira audiência pública. E, obviamente, nós precisamos ter coragem para fazer o enfrentamento, porque a caserna é um ambiente não só muito machista, mas um ambiente em que não é muito permitido discutir determinadas fraquezas. Não é. Porque está na essência da atividade policial. O policial que chega, que troca tiro, que prende, que rola com o bandido, que entra em luta corporal. Então, isso é um assunto muito delicado, falar de determinadas fragilidades do ponto de vista especialmente mental. e é muito difícil um policial transpor essa barreira e reconhecer. Então, é por isso que nós precisamos enfrentar. E é preciso que nós façamos esse tipo de declaração. E eu fiz essa declaração porque eu pertenci a uma tropa muito operacional, que foi o combate àquela unidade da pesada. Durante seis anos eu comandei em viatura Rotam. E é uma unidade de polícia que você não aceita. As tropas de choque, BOP, GAT, Rotam, esse tipo, principalmente o cidadão está lá no tático móvel, são unidades que você não tem espaço para discutir isso. Porque, ao tomar conhecimento, ou o policial, ou ao demonstrar uma fraqueza nesse sentido, ele certamente sofrerá o que as pessoas chamam aqui fora de bullying. Ele sofrerá um certo distanciamento dos seus pares e isso pode ser um processo muito doloroso para ele. Por isso que é preciso que nós que tenhamos mais experiência possamos falar disso de forma muito clara, de forma muito aberta. Por isso, eu quero aqui dizer que a Frente Parlamentar vem em boa hora. Parabéns pela iniciativa da Frente Parlamentar. E, no nosso caso, da segurança pública, ela precisa ser discutida um pouco apartada por causa desses detalhes. É a única categoria que carrega a arma. Então, é a única categoria de profissional. Por isso, é bom que até os nossos psicólogos saiam, venham do próprio meio para também fazer esse debate, essa discussão. Como foi o caso que nós ouvimos, dois praças, um cabo e um subtenente, que tiveram a oportunidade de falar, um que está, nesse momento, exercendo a sua função dentro de uma viatura Rotam, que é um cabo e é psicólogo, que foi o cabo Nardelli, que teve a oportunidade de falar. E o outro foi o subtenente Gilberto Agostinho dos Reis, que foi praça durante 30 anos, inclusive muito humilhado, muito maltratado, porque nós somos do tempo ainda que o regulamento disciplinar, a gente escutava cala a boca, senão te prendendo o quartel. E que foi esse deputado que eu alterou aqui em 2002, como eu fui relator. Enterramos o pior instrumento que tinha sobre os nossos ombros, que era um antigo regulamento, que tinha prisão administrativa até por 13 dias, em pleno desobediência aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição de 88. E que perdurou até 2002. Mesmo com a adventa da Constituição de 88, ele perdurou em Minas Gerais. E que ainda há polícias militares no Brasil que ainda possuem o Instituto da Prisão Administrativa. Chegou cinco minutos atrasado, deixou de apresentar com a barba mal feita, um botão da camisa desabotoado, um cabelo não cortado nos padrões militares. Tudo isso era um motivo de prisão. De prisão. Então, é um processo que precisa ser bem trabalhado, mas a primeira coisa, reconhecer que ele existe, que ele precisa ser encarado de frente e enfrentar. Então, a V. Exª traz isso aqui de forma muito tranquila, muito serena, mas, acima de tudo, muito madura. E é isso que nós pretendemos fazer de agora em diante. Vamos aguardar a nossa consultora o tempo necessário, para que as notas taquigráficas sejam produzidas. Eu pedi a ela que nós colhamos um relatório nos principais encaminhamentos, para que nós sejamos bastante propositivos. E, a partir dali, nós podemos, inclusive, trazer para dentro da casa a discussão de um projeto de lei que trate da matéria de forma específica. Deputado Bruno Egas. Sr. Presidente, estava ouvindo V. Exª falar e me lembrei de um assunto que surgiu ontem na Assembleia Fiscaliza, que foi a questão da limitação de consultas conveniadas do IPSM. E eu fiz questão de falar com o comandante da excepcionalidade do tratamento psiquiátrico e psicológico, como a V. Exª apontou muito bem. Muitas vezes, o militar fica constrangido de procurar a rede orgânica por medo de ficar estigmatizado. Então, eu gostaria de pedir à consultoria, e peço que os senhores assinem junto, que façam requerimento, um pedido de providências, para que se busque uma alteração, pelo menos, desse limite, pelo menos para os atendimentos psiquiátricos e psicológicos dos militares, que eles possam ter um número maior de atendimentos na rede conveniada, porque, às vezes, ele fica com receio de procurar a rede orgânica, mas tem uma tranquilidade de ir na rede conveniada, e a gente pode evitar situações graves, como a que a gente ouviu do Felipe, ou de militares que chegaram até a consumar o autoextermínio. Deputado Professor Cleito. Queria parabenizar o deputado por essa proposição, e só para comunicar, que, como desdobramento até da frente, deputados, nós recebemos, e é por isso que eu estou em uma luta aqui, em um embate, já tem algum tempo, que é defender a rede FEMIG, para não permitir que a mesma seja transferida, tem a sua gestão transferida para as organizações sociais, por conta de tudo que ela representa historicamente para o Estado, e daquilo que ela pode ainda oferecer, desde que, a partir de uma visão diferente de gestão na Secretaria de Saúde do Estado, a gente tenha investimentos na rede, porque ela tem áreas de expertise que se destacam em todo o Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque os profissionais da área psiquiátrica do Hospital Galba Veloso se ofereceram para criar um serviço específico para receber aqueles que são servidores do Estado, de todas as categorias que estão hoje com depressão, com síndrome de burnout e que estão com a situação de suicídio. Porque hoje, deputado Sargento Rodrigues, deputado Bruno Engler, se alguém chega para nós e diz que está pensando em cometer suicídio, o que a gente faz? Manda para a igreja. Onde existe um centro especializado em cuidar dessas pessoas? Nós não temos serviços específicos hoje para cuidar desses aspectos, dessas questões. E eu queria só dar uma contribuição, já que o senhor, eu sei que é extremamente estudioso, busca, de fato, o conhecimento, já foi pesquisar a síndrome de burnout. Há um livro cujo especialista fez uma pesquisa no meio militar que se chama O Cansaço dos Bons, de um argentino, Roberto Almada, reconhecido do mundo todo. E por que se chama Cansaço dos Bons? Porque ele fala que profissionais, professores, militares, médicos, que são atingidos por esse esgotamento, que são aqueles que fazem o seu serviço com afinco, com responsabilidade, acabam chegando a esse nível de esgotamento e permite que aqueles que são negligentes acabem aparecendo nas corporações, nas diversas instituições, até tirando a credibilidade das mesmas. Então, um estudo muito sério sobre essa síndrome, que pode contribuir demais com os nossos debates em relação a esse tema, que eu acho que virá a baila, muitas vezes ainda nessa casa, porque é uma preocupação que nós temos que ter com a segurança pública, com os profissionais de saúde, com os professores, porque todas as categorias de servidores públicos do Estado hoje estão precisando de cuidado de saúde. Muito obrigado. O senhor lembra qual que é o nome? Roberto Almeida? Roberto Almada. Almada? Almada. O cansaço dos bônus. Seria isso mesmo? Exatamente. Bom, já vamos providenciar, porque providenciar a leitura do livro acho que é muito importante. Já estarei solicitando hoje. Nós vamos aqui submeter o requerimento de autoria do deputado Bruno Engler, sargento Rodrigues e professor Cleito, e eu peço à consultoria atenta para subscrevê-lo, com o seguinte teor, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais que sejam encaminhados ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ao comandante-geral da Polícia Militar, ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar e ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública que providencie de forma o mais urgente possível a disponibilidade, a disponibilidade através das redes conveniadas Ipseng e IPSM, profissionais da psicologia e psiquiatria para o atendimento dos profissionais de segurança pública das instituições aqui mencionadas, no intuito de fazer um trabalho preventivo e também de acolhimento desses profissionais que vêm apresentando, aliás, considerando devido aos altos índices de suicídio que vêm sendo constatados no âmbito destas instituições. Seria isso, deputado Bruno Engler? Seria isso o teor? Eu só pedi também, ampliou e agradeço a ampliação, ficou até melhor, só a questão de ter um limite maior, ou até não ter limite, a questão de seis consultas é muito... Conselhando as observações feitas pelo deputado Bruno Engler, em relação, no caso dos policiais militares, conste ainda no requerimento que em relação aos policiais militares, obviamente que contém a maior força pública no Estado, que o comandante-geral da Polícia Militar se atenha ao detalhe de não exigir nenhuma... de retirar, que o comandante-geral da Polícia Militar venha retirar os limites de consultas nesta área para que a gente possa evitar os danos maiores, maior à vida desses profissionais de segurança pública. Em votação, o requerimento assinado pelos três deputados, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões, conforme a ata já publicada, determina a lavatura da ata e encerra o trabalho. Muito obrigado a todos.